Olá, bom dia. Na manhã desta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff recebe o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, aqui no Palácio do Planalto. Em seguida, a presidenta Dilma se reúne com o ministro da Fazenda, Joaquim Levi. Na parte da tarde, está prevista a reunião da presidenta Dilma com o ministro-chefe da Controladoria-Geral da União, Valdir Simão. Ainda na manhã desta terça-feira, os ministros da Secretaria de Portos, Edinho Araújo, dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues e da Agricultura, Cátia Abreu, apresentam as ações previstas no Plano de Escoamento da Safra Agrícola 2014-2015. E também na manhã desta terça-feira, acontece a cerimônia de recondução ao cargo da ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, que toma posse para mais um período à frente da pasta. João Pedro Neto, direto do Planalto.